Minha dica hoje é pra você que gosta de guardar roupas que de repente você não tá usando muito ou até mesmo roupa de cama em cima do armário. Geralmente pode dar muita poeira, você não consegue controlar direitinho o que você tem ali, não consegue organizar da maneira certa. Então a minha dica pra você é que você use packs. A gente chama isso aqui de pack, tá vendo? É um pack de TNT, então a parte de cima e de baixo dele é feita de um tecido não tecido, que vai deixar a roupa pegar um pouquinho de ar, não vai ensacar ela como um plástico, né? Não vai deixar ela toda abafadinha dentro de um plástico. Mas ele também tem beiradas de plástico. Olha só que legal. Porque assim você consegue visualizar. E lembra que a transparência é muito importante na organização, né? Com a transparência a gente consegue bater o olho e saber o que tem dentro. Então mesmo que você não tenha uma etiqueta, fica fácil de você olhar aqui fora e entender. E esses packs você também encontra, ó, eles também são da minha marca aqui, ó. Reorganize vem com o nosso selo de qualidade. Eu que escolhi pessoalmente cada um deles. Os tamanhos, o material. Você também encontra esses packs no link da minha bio, onde você pode encontrar uma consultora Reorganize que vende através dos nossos catálogos, as coméias, os packs e todos os produtos que eu mostro aqui pra você. Reorganize Reorganize